Olá, já estamos de regresso nos finais de tarde barra noite, em sintonia até porque agora escurece mesmo muito cedo. E durante a próxima hora vamos estar à conversa com o Fernando Cruz, é um dos diretores artísticos a par de Telmo Costa do Ciclo de Música de Câmara de Santa Maria da Feira. Caminha já para a terceira edição, vai arrancar no dia 1 de dezembro, prolonga-se até 19 de janeiro, promove no fundo, penso que são quatro momentos, quatro concertos em espaços únicos de Santa Maria da Feira, do Conselho, digamos. Fernando, bem-vindo aos estúdios da sintonia, obrigada também por teres aceitado o repto para estarmos aqui e conversarmos um bocadinho sobre este ciclo de música de câmara, sobre como tudo começou, sobre como será esta programação de 2024 barra 2025, bem-vindo antes de mais. Muito obrigado, cumprimentar antes de mais a ti Filipe e a todos os que o escutam e agradecer naturalmente a oportunidade e não só por este caso em concreto do Ciclo de Música de Câmara, mas também todos os eventos culturais a que a rádio tem especial atenção em dar voz e em promover e às vezes não temos muita noção do impacto que este serviço de comunicação tem em termos locais e da importância que tem para nós, artistas e promotores de cultura, para poder, no fundo, promover um bocadinho o nosso trabalho e de certa forma fazer chegar e dar conhecimento a mais pessoas, às vezes já surgiu o caso de pessoas que em audições passadas do ciclo disseram, ai que pena, só estar agora a vir outro no concerto, não sabia que isto existia, portanto tinha vindo aos outros também, e é um bocadinho com isso que o vosso trabalho enquanto comunicação social nos ajuda e evita que mais situações deste género que acabei de citar e de relatar deixem de acontecer com tanta frequência, mas fugiu um bocado, pedi-me para falar um bocadinho. Não, já vamos a isso, obrigada também, Fernando, por este arranque maravilhoso, é também importante salientar o trabalho que a comunicação social local, nomeadamente, faz neste trabalho também de proximidade, estreitar laços com a população, dar a conhecer também o que se vai fazendo pelo Conselho de Santa Maria da Feira, é impossível, sendo este um Conselho gigante, conseguir falar sobre tudo, mas tentamos estar atentos a algumas iniciativas, também façam-nos chegar sugestões de eventos, atividades, coisas que vão decorrer, temos todo o gosto também em receber toda a gente aqui nos estúdios da Sintonia. Fernando, este ciclo de música de câmara já vai para a terceira edição, mas eu queria recuar aos primórdios desta iniciativa, é relativamente recente, podemos dizer assim. Este projeto é em nome bebe esse, se quisermos assim dizer e se quisermos comparar com outros inventos de música clássica, também culturais, já existentes no Conselho. Portanto, este projeto nasceu há cerca de dois anos, se assim posso dizer, num encontro casual entre mim e o meu colega da direção artística, o clarinetista, e o grande músico, o Telmo Costa, onde falávamos um bocadinho da consciência, do panorama existente, portanto, na feira, não só em termos do trabalho, de um trabalho que estava a ser feito em termos de formação de músicos, dos músicos de grande qualidade que temos, naturais de Santa Maria da Feira, e, por outro lado, se calhar da necessidade de haver mais oportunidades para mostrar e para dar palco a esses músicos. Então, foi um bocadinho a partir dessa perspectiva que nos lembramos que poderiam-nos acrescentar alguma coisa, alguma oferta, àquela que já existia no Conselho, para além dos festivais e dos ciclos de música já existentes. Então, tivemos esta ideia de, por que não, organizar um ciclo de música de câmara que fosse, nesta fase inicial, dedicado essencialmente para dar oportunidade a músicos com valor e com alto nível musical para poderem integrar e poderem tocar. E ser esta mais uma oportunidade para eles. Naturalmente, para isto acontecer, é preciso apoios. Em primeira instância, apoios logísticos. E, para isso, todo o trabalho de produção da Tuna Musical de Mosulense, que fazem um trabalho absolutamente incansável, muito por detrás dos holofotes, para que todas as questões logísticas, todas as questões de produção, sejam possíveis. E, desde uma fase inicial, quando apresentámos o projeto, eles disseram, vamos em frente, vamos, vamos, vamos. E o certo é que hoje estamos na terceira edição. E depois precisamos também do apoio financeiro, desse suporte, que sem o qual não conseguimos fazer nada. E isso está a cabo da Câmara Municipal, que, desde o início, não nos apoiou. E, a verdade é que continua. E cá estamos, para aproveitar todos os meios, para levar a cabo mais uma edição. Exato. Já agora, Fernando, olhando, porque já temos duas edições de corridas, que balanço é que fazes? Fazia falta uma iniciativa deste género? Em Santa Maria da Feira, o público também sentia falta deste tipo de concertos, deste tipo de programação? Sim. Numa fase inicial, o feedback dos músicos. De facto, aquilo que nós tentamos impor neste, impor neste, que seja uma marca característica desta iniciativa, é um bocado os músicos, como estamos numa primeira instância centrado a dar oportunidade aos músicos feirenses, sentir que eles possam tocar em casa, que eles sentirem-se acolhidos na sua própria casa. E já tivemos músicos ao longo destes oito concertos, das duas edições, que estão, por exemplo, no estrangeiro, por exemplo, e foi voltarem a casa, vêm cá a tocar. E isso foi muito, na primeira instância, muito interessante para eles. sentimos o carinho deles e que foi, de certa forma, algo mútuo. E depois, por outro lado, também o próprio público, ao ter a oportunidade de ter um bocado esta consciência, afinal, temos tanto valor, afinal, esta gente toca para o Mundial. E tem sido uma surpresa, também, se quisermos agora entrar um bocadinho no feedback, de parte do público que temos recebido. À procura, também, por este tipo de música de câmera, não é? Sim, porque estamos a falar de uma espécie de concertos, digamos assim, em que é privilegiado o lado um bocadinho mais intimista. Ou seja, tentar, ao máximo, que as pessoas estejam um bocadinho mais dentro, por seus espaços mais pequenos, que as pessoas estejam um bocadinho mais dentro, mais em contacto com os músicos. E as pessoas, de certa forma, sentem um bocado isso. Que, durante aquele tempo, conseguem desligar-se um bocadinho, aprecer-se um bocadinho, muitas vezes, da záfama e da agitação do cotidiano. E aquele ambiente mais intimista, como referia, acaba por promover, por ser benéfico, para essa, para essa, para essa vertente, ou seja, dessa experiência, do, do, ao público. E, por outro lado, também, aproveitar os espaços que temos, e, se calhar, mais à frente, vamos abordar essa situação, a promover espaços que temos, em que são propícios, para, para acolher este tipo de concertos, e onde, e onde a música funciona muito bem, onde a música funde muito bem. Exato. Fernando, eu penso, se recordo umas palavras tuas, na primeira edição ainda, acho que a primeira edição ainda não tinha acontecido, ou estava a acontecer, que dizias que existia algum estigma, também, em relação à música de câmera, que era preciso combater. Sentes que esse estigma se foi desvanecendo, e que é uma questão de desconhecimento, às vezes as pessoas, do género, olham e veem em ciclo, música de câmera, não, não, não é para mim. Obrigada. Isso é uma questão, que às vezes é um bocadinho, se estigma um bocadinho, essa concepção. É mesmo do desconhecimento? Sim, que a música é uma chatice. Mas, muitas vezes, isso se deve-se à falta de experiência, à essa vivência, e necessariamente a essa chamada, se calhar a ignorância, é uma palavra um bocadinho forte. Mas, eu digo isto, começámos a ver algumas experiências, nomeadamente, está a decorrer o ciclo de órgão, por exemplo, eu tenho visto fotografias e concertos, em que já tive a oportunidade também de assistir, e vejo as igrejas, por exemplo, muito bem repletas, e vejo pessoas que acompanham os concertos todos, e sempre muito preenchidas. Se calhar é sinal, que as pessoas, afinal, gostam daquilo que estão a ouvir. Posso também relatar, sei lá, tive a oportunidade, por exemplo, de tocar num dos concertos, por exemplo, do festival do FIMUV, em que o local do concerto estava completamente cheia, em que tinham miúdos, alunos jovens, a fazer música clássica, música erudita, e estavam fascinados e contentíssimos a fazer aquele tipo de repertório. Ou seja, isto prova um bocadinho, prova um bocadinho, que, afinal, nós precisámos de tudo para sermos pessoas ricas, pessoas equilibradas. E, se calhar, eu gosto muito de música clássica, mas também faz falta, também, conciliar um bocadinho, ou complementar, naqueles momentos de maior animação, um bocadinho de música popular portuguesa, música ligeira, ou um bocadinho de música rock, também. Ou seja, e é um bocadinho esta perspectiva, que as pessoas estão a perceber, que se puderem ir instruindo, e bebendo um bocadinho de várias fundes, são pessoas muito mais ricas, e acabam por aproveitar muito mais. E, também, para além disso, podemos dizer que, e nisso, se calhar, as perspectivas também desta edição, são um bocadinho, são um bocadinho altas, e, se dissesse o contrário, isto não estaria a ser verdadeiro. Uma vez que, pessoas que foram um bocado por curiosidade, ver o primeiro, o primeiro concerto, de abertura, na primeira edição, e até lá já se passaram mais outros concertos, foram sempre fiéis, e foram sempre. Se calhar foram ao primeiro, numa de curiosidade, numa de, vamos lá ver, o que é que vai sair daqui. E, se calhar, afinal isto funciona, afinal isto é interessante. Afinal, estes 45 minutos de música, que eu venho aqui, nestes espaços simpáticos, com estes músicos, da minha terra. Se assim posso dizer, se calhar isto sabe muito bem, isto é muito interessante. E, de certa forma, achamos que, efetivamente, isso, Filipe, é que dizias, essa necessidade de combater um bocadinho este estigma, acho que, mais do que combater, estamos a, não diria isto como um combate, mas estamos, estamos, de facto, a provar que, às pessoas, da forma mais empírica possível, que, 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 faz falta, contemplar, e ouvir, e escutar, todos os estilos, todos os géneros musicais. Exato. Isso pode ser uma mais valia para todos. E há quatro concertos, nesta terceira edição do ciclo de música de câmara de Santa Maria da Feira. Começamos já pela programação, podemos olhar para o dia 1 de dezembro, um dia em que vocês organizam um concerto, na Quinta da Quintã, e é um concerto, penso eu, protagonizado pelos próprios diretores artísticos, não é? Sim, antes de mais, fazer aqui um pequeno, um pequeno parênteses, que eu penso pertinente, que tem que ver com o seguinte, portanto, como eu disse, nesta fase inicial, estamos muito preocupados em, portanto, em trazer, não por uma questão de caridade, mas por uma questão de consciência, de valor, e uma questão de justiça, de músicos, mais uma vez digo, diferentes, trazê-los cá, com os seus projetos, ok? E nesta fase inicial, tem sido este, o nosso, o nosso foco. Ou seja, trabalhar muito de dentro, para fora, se assim podemos dizer. E o ano passado, para um bocadinho, nesta corrente de pensamento, decidimos que seria justo, então, abrir uma espécie de candidaturas, até porque nós não temos noção de tudo, podíamos passar alguém, aos músicos, que efetivamente, têm interesse, têm interesse em participar. Então, abrimos, portanto, este projeto, a uma escala nacional, posso dizer, que recebemos, dezenas de candidaturas, multiplicado por 3, 4 músicos, por cada projeto, estamos a falar de centenas de músicos, e alguns de grande valor, e de prestígio, em termos de reconhecimento nacional, mas, fomos fiéis a nós próprios, e dissemos, não, o nosso propósito, neste momento, é dar, dar palco, portanto, como disse, aos nossos. Então, o ano passado, não foi possível, demos, portanto, prioridade, e fizemos assim, a programação, com, com, portanto, com músicos, portanto, de cá, e dissemos, ok, não foi possível aceitá-los todos, e demos prioridade aos grupos, aos grupos com músicos, no trás da Santa Maria da Feira, e dissemos, havendo a possibilidade de fazer uma terceira edição, estes grupos estão assinalados, e vamos fazê-los o convite, para integrarem uma próxima edição. E, e foi assim, um pouco, nesta, nesta linha de pensamento, que dissemos, decidimos desenhar, no fundo, a programação, a programação desta, desta edição. Ou seja, dar, efetivamente, oportunidade, oportunidade a todos, de uma forma justa, e não só convidar aqueles, porque é aqueles que nós conhecemos, ou que nos damos melhor, como muitas vezes acontece, e não estou propriamente a criticar, estou apenas a ser, apenas a ser, a dizer o que acontece na realidade. Sim. Pronto. Efetivamente, como dizias, para centrar-nos um bocadinho no primeiro concerto, do dia 1, efetivamente, eu e o Telmo, vamos, à semelhança do ano passado, dar um bocadinho o exemplo, se assim que posso dizer, nós temos muito, muito gosto, em organizar isto, juntamente com toda a direção, toda a estrutura da Tuna Musical, Mose Lince, temos muito gosto em convidar os músicos, em ajudar em tudo o que podemos, para que isto seja possível, mas, para além disso, temos também muito gosto em partilhar um bocadinho o nosso trabalho, com o público deste ciclo, brindá-los um bocadinho, então achamos que faz algum sentido, também, para além de contribuir-nos com a organização deste, dar-nos o exemplo, e sermos nós a fazer a abertura do concerto, e a partilhar aquilo que melhor, no fundo, aquilo que mais gosto nos dá, e aquilo que melhor sabemos fazer, que é a partilhar música com as pessoas. Exato, falamos de um dúo de clarinete e piano, o que é que o público pode esperar, que reportório é que vai ser abordado? Ora bem, será então um concerto num espaço magnífico, que trata-se de uma quinta privada, mas que é dedicado sobretudo a grandes eventos, como casamentos, um espaço lindíssimo, e que decidiu, sem qualquer tipo de custo, ceder-nos o espaço, é também um dos parceiros deste projeto, e é com o contributo destas pessoas, que isto é possível, porque nós não tínhamos capacidade, nem financiamento para poder alugar, ou retribuir à quinta de uma forma justa, em termos de valores, o correto para organizar naquele espaço o concerto. Então vamos preparar neste espaço magnífico, um concerto com obras escritas para clarinete e piano. Iremos começar com a música romântica, de Camille Saint-Saën, e depois iremos atravessar até uma corrente cultural, que se estendeu não só na música, mas também na pintura, que é no século XX, a questão do impressionismo, a corrente impressionista, sendo que um dos ex-libris, em termos de compositores, dessa corrente, é o Francisco Claudio Debussy, então iremos também fazer alguma música, escrita por este compositor impressionista, para piano e clarinete, iremos também, e pelo meio irei fazer, também pode até me descansar um bocado, irei fazer algumas músicas, que se calhar, são das músicas mais célebres, de Debussy para piano, solo, que funcionarão em jet de intermezzo, que é o Clair de Lune, e também o primeiro arabesco. Pronto, e depois iremos terminar de uma forma muito bem disposta, com a música do Bazzini, adaptada para clarinete e piano, assim de uma forma um pouquinho mais ligeira, muito bem disposta, no fundo, no próprio concerto, podendo-nos brindar as pessoas, com diferentes ambientes, com diferentes sonoridades, e que vão desde um ambiente mais de, ora bem, no fundo é um bocadinho aquilo, que a corrente do impressionismo, tenta elevar, que é a questão de, muitas vezes, de imitação, e de criar algo, que às vezes, às vezes não sabemos muito bem, de uma forma concreta, mas que nos deslumbram, de certa forma, por esta corrente, que se estende, não só como dizia há pouco, não só na questão do musical, mas também na pintura, e etc. E, por outro lado, se temos este tipo de ambiente, um bocadinho mais, 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 como é que eu posso dizer, um bocadinho mais abstrato, temos também, música, um bocadinho mais bem disposta, e mais ligeira, para tornar este ciclo, e este concerto, desculpem, da abertura do ciclo, um bocadinho mais rico, e mais, e que seja efetivamente interessante, porque há algo, que também nos preocupa muito, e é algo, que também debatemos muito, com os músicos, é, pensem também no público, sim, e não façam só música, que vai dar muito gozo a vocês, e que depois, se calhar, há pães nas tantas, ao fim de 20 minutos, o público já está, isto cá mais acaba, e é um bocadinho este equilíbrio, que é desafiante, e que nós passamos, este desafio, para, 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 para o público, e na, na programação, portanto, o programa que faz parte, deste primeiro concerto, tentámos, de certa forma, de certa forma, conseguir este equilíbrio, com música, um bocadinho, mais calma, mais introspectiva, e com uma música, um bocadinho mais, mais ligeira, mais, mais bem disposta, para que seja um concerto agradável, pronto, de facto, para, para todo o público, que se dirigir, até à quinta da quinta, está no dia 1 de dezembro. Exato, importa salientar, a quem está a ouvir, também, esta entrevista, que a entrada, para todos os concertos, é livre, está só, limitada à lotação, do próprio espaço, da própria sala, portanto, é uma ótima oportunidade, não é, para, para ocupar a tarde, de 1 de dezembro. Já pegaste nisso, Filipe, nós, uma das questões que tivemos que fazer, e digo isto de muita felicidade, algumas salas, que inicialmente, que fizeram parte, e que eram belíssimas, que faziam parte, da primeira edição, com muita pena, nossa, tiveram que deixar, de ser possíveis, portanto, para estas edições, uma vez, que já se tornavam pequenas, para, 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 para tanto público, para tanta gente, ou seja, dizem que isto começou, um bocadinho numa incógnita, será que isto vai pegar, será que não vai pegar, e já estão a pensar agora, em espaços maiores, não é? E tivemos que ser, um bocado realistas, e dizer, é preferível, é preferível, contá, esperemos que isso não aconteça, mas é preferível, sobrarem cadeiras, do que pessoas, não poderem entrar, ou terem que ficar cá fora, porque não temos, não temos espaço, e salas fantásticas, como a sala do, 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 do fundador, no Museu de Lamas, ou a sala mãe da família Amorim, que são espaços lindíssimos, mas são as salas, que, para a média do público, para a influência que temos, deixaram de ser possíveis, e tivemos que ir até, tivemos que ir até, até salas maiores, como é o caso da biblioteca, ou até da própria igreja, da paróquia de Mosellos, portanto, para poder acomodar toda a gente. Exatamente, por isso, podem vir todos, que há espaço, há espaço para todos. Exato, e já que falavas da igreja paroquial de Mosellos, é para lá que seguimos, porque a 15 de dezembro, há um novo concerto, na mesma, às 5 da tarde, aqui com um grupo música, Antíqua do Porto. Exatamente. Ora bem, duas particularidades sobre esse concerto. A primeira, refirmo ao espaço. A igreja de Mosellos foi recentemente intervencionada, de forma completamente profunda, e tornou-se, não só num espaço, num espaço belíssimo, em termos estéticos, mas também, um espaço muito interessante, em termos acústicos, para a realização de concertos. Então, uma vez que, portanto, a tuna, portanto, está situada, que é a produção, deste concerto em Mosellos, temos que aproveitar este espaço, e temos que fazer cá um concerto este ano. E assim foi. E depois, outra particularidade muito interessante, este concerto, e acho que vai ser uma novidade, para grande parte, para grande parte do público, que é este concerto, como o próprio nome do ensemble diz, música Antíqua, estamos a falar de um género musical, que remonta ao início do século XVIII, ou seja, estamos a falar de período barroco, ou seja, um tipo de música, que certamente, para uma grande percentagem do público, não será tão normal, não estarão tão acostumados, a ouvir. E para além disso, teremos instrumentos, instrumentos, que se calhar, para uma grande percentagem, se calhar, vai ser a primeira vez que vão ouvir ao vivo, que é um cravo. Ou seja, estamos a falar, é um projeto, embora seja, seja a escala, portanto, do Porto, música Antíqua do Porto, é um projeto, do organista, Rui Soares, que é o diretor do Ciclo, do Festival de Orgão, mas que paralelamente à carreira, como organista, dedica-se imenso também, à música antiga, nomeadamente, enquanto cravista. Sim, Rui Soares esteve aqui recentemente também, a anunciar o Ciclo de Orgão de Tubos, também dizer que é fianense, não é? Exatamente, lá está, natural de fiais, exatamente. Então, vai aqui fazer um bocadinho, também temos um espaço para ele mostrar, um segundo, uma segunda dinâmica, assim podemos dizer, uma segunda vertente do seu trabalho, enquanto cravista, e também, enquanto membro fundador, do, do Ansemble de Música Antíqua Porto. Então, estamos a falar de um concerto, muito interessante, porque, lá está, vamos ter música como barro, como vivaldi, como monte verde, mas interpretado em instrumentos históricos. Vamos ter ao boé, mas um ao boé barroco, vamos ter na igreja um cravo, vamos ter na igreja também, um pequeno órgão de tubos, o chamado órgão positivo, e, para lá disso, teremos também, também do Mafianense, a soprano Fabiana Magalhães, que, que também é, experto, e, especialista na interpretação de música, de música antiga. Portanto, acho que é um concerto que vai ser, se calhar, muito, com muita novidade à mistura, para uma grande percentagem do público, e, diria, que ao mesmo tempo fascinante. E não tenho dúvidas, que vai ser algo marcante, e que as pessoas, certamente, nunca mais vão esquecer, porque, para muitas, vai ser a primeira vez, que vão ver um concerto naqueles moldes, e que vão ouvir, pela primeira vez, música tocada em instrumentos, mesmo, quase, diria, da época, como se tocava na época. Muito bem, eu posso confessar que já estou fascinada, e ainda não vi nada, porque este ciclo ainda vai arrancar a 1 de dezembro, este concerto que estamos a falar, é no dia 15 de dezembro, acontece às 5 da tarde, na Igreja Paroquial de Mosellos. Depois, podemos dizer que há aqui uma pausazinha, até por causa das festividades natalícias, não é? Para a entrada, também, no novo ano, e para arrancar, 2025 em grande, no dia 3 de dezembro, um novo concerto, desta vez, às 9 da noite, na Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira, e o trio Vapiano. O que é isto? Que concerto é este, Fernando? Ora bem, então, temos, primeiramente, portanto, este concerto, ao contrário de todos os outros, que são ao domínio pelas 17 horas, pronto, tivemos que adaptar um bocadinho, em função também da disponibilidade, da disponibilidade do auditório da Biblioteca de Santa Maria da Feira. Desde cedo, desde a fundação deste projeto, deste ciclo, que eu olhei para aquele espaço do auditório da Biblioteca, e sempre disse, e na altura comentava com o Telmo, e com os membros da Tuna, que é um espaço que um dia, o ciclo vai ter que passar por aqui. Isto não foi possível mais cedo, porque, como é de conhecimento público, a Biblioteca esteve em obras, esteve em obras, até pouco tempo, de melhoramentos, mas, finalmente, nesta terceira edição, tivemos de similidade para realizar lá um dos concertos. Como sabemos, esse auditório, para além também de ter condições acústicas muito interessantes, possui também um piano de uma das marcas mais conceituadas em termos mundiais de piano, se calhar é melhor não dizer o nome, porque estou a brincar, por questões comerciais, para não meter a rádio em problemas, e a Filipa, mas também, portanto, estava eu a dizer, pela conjuntura, portanto, da questão do instrumento que lá está, pela questão acústica deste espaço, acho que fez todo sentido um dos concertos ter que passar por este espaço, e temos verdadeiramente não só que dar palco, como dizia aos músicos, farienses, mas também aproveitar o património que temos, ou seja, a partir do momento que temos portanto, no concelho um piano desta qualidade, desta marca, e um espaço destes, temos que aproveitar o espaço que temos, porque, eu digo muitas vezes, às vezes, é um bocadinho um problema social, e um bocadinho típico nosso, às vezes, quando é preciso fundos para construir algo visível, conseguimos, mas às vezes, às vezes, para realmente fazer acontecer lá coisas, às vezes, coisas que às vezes já não são tão visíveis, é mais difícil, e é uma das questões que eu disse, não, temos que aproveitar, e é também um dos propósitos desta iniciativa, aproveitar o património que temos. pronto, então, como disse, em função da disponibilidade da biblioteca, devemos fazer um pequeno acerto do horário, também a pianista que faz parte, portanto, estamos a falar de um trio de flauta transversal, da, da mãe fianense, da, não, desculpem, de sanguedo, é, são cidades vizinhas, da Janete, também, depois de dois colegas, uma pianista e um violoncelista, a pianista Ava Pazes e o, e o, e o, e o violoncelista João Tudinho, que irão, que, portanto, a pianista está, está, está nos trancheiros, está, está a informação, está na Alemanha, então, tivemos que aproveitar esta possibilidade de virem cá nas festas e tudo isso, e, ok, tivemos esta feliz coincidência de poder colocar neste, neste, neste dia, neste horário, também, jogar como lá está, jogar com a dismalidade do auditório, então, temos aqui um, um concerto muito interessante, com, com formação de piano, flauta e violoncelo, com repertórios, desta vez, portanto, se, se no concerto anterior, dia 15, estamos no, no início do século 18, portanto, com música, com música barroca, este, este, este concerto, dá uma continuidade de viagem, portanto, passamos para a segunda metade do século 18, com música clássica, de Biden, e depois, já uma pincelada, no início do século 19, com, com a música, com música romântica, sendo esta, também, uma das valências do ciclo, ou seja, promove, não só uma viagem, em termos espaciais, de percorrer vários espaços, do concelho, mas também, um espaço, entre, entre a história da música, épocas diversas, com estilos, e, e características, diferentes. Claro, claro que sim, falamos aqui sobre, vários espaços nobres, e emblemáticos, que acolhem, este ciclo de música, de Câmara de Santa Maria da Feira, esta terceira edição, e este ciclo, vai desaguar, também, num local, belíssimo, o Museu de Lamas, não é a primeira vez, que vocês, também, utilizam este espaço, a 19 de janeiro, às 5 da tarde, novamente, temos aqui, é um quarteto, de saxofones, é isso? Exatamente, eu confesso, que estou muito curioso, para este concerto, mais uma vez, este é um projeto, de uma saxofonista, portanto, feirense, penso que der algum silo, se não estou, se não estou a dizer, nenhuma asneira, a cometer nenhum erro, que é a Margarida Ferreira, que tem, exatamente, um projeto, portanto, de quarteto, de saxofone, com mais três colegas, e estou muito curioso, desde há pouco, para este concerto, porque estamos a falar, de um ensemble, que, estes quatro saxofonistas, foram premiados, num dos mais importantes, concursos nacionais, que é os Jovens Músicos, organizado pela RTP, e pela Antena 2, também, e, por outro lado, e por outro lado, ainda recentemente, participaram, num outro concurso, aqui pelo Porto, pelo que soube, e foram os vencedores, portanto, eu estou, efetivamente, nunca os ouvi a tocar ao vivo, mas estou mesmo, muito, muito curioso, por este concerto, tendo em conta, o histórico, já, deste jovem, agrupamento, instrumental, de saxofones, por isso, estamos a falar, de um concerto, portanto, no Museu de Lamas, desta vez, vamos ter que deixar, a linda sala de fundadores, que eu adoro, mas já nunca vimos lá todos, então, possivelmente, teremos que ir, até à sala maior, a sala da cortiça, exatamente, que é a única forma, que temos de congregar, uma sala que também, tem sido palco, de inúmeras iniciativas culturais, não é? É um museu vivo, este Museu de Lamas. Nem mais, nem mais, e também, mais uma vez, um agradecimento, um agradecimento, agora, desta vez, à direção, do Museu de Lamas, que, pelo apoio, e pela forma bondosa, e generosa, como, desde a primeira edição, que estão connosco, e dizem, não se esqueçam de nós, e toca vir cá, fazer um concerto, e é muito bonito, quando temos os parceiros, efetivamente, connosco, e a darmos força, e a reconhecer, valor, ao projeto. E, de facto, portanto, estamos a falar, então, do concerto, que nos vai trazer, música, um bocadinho composta, mais próxima dos nossos dias, estamos a falar, que o saxofone, é um instrumento, comparativamente, ou cravo, comparativamente, à flauta, ao violoncelo, muito, 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 muito posterior, o que implica, naturalmente, que a música composta, seja a música feita, realizada, criada, portanto, em tempos muito mais, muito mais recentes. Então, mais uma vez, mais uma viagem, mais uma viagem espacial, mas também musical, e pela linha da história da música, em que vamos levar, com sonoridades mais modernas, com sonoridades mais frescas, propícias, portanto, do agrupamento, e do tipo de instrumentação, que este concerto, assim, o exige. Exato, quais são as expectativas, em termos gerais, já temos a programação, também aqui, desvendada, Fernando Cruz, esperam, casa cheia, em todos os concertos? Estamos a trabalhar para isso, aliás, trabalhámos, nas edições passadas, para tentar ter, um bom produto, em termos de acolhimento das pessoas, em termos de bons intérpretes, e acho que foi isso que promoveu, que tenha havido, um crescimento, ao longo de todos os concertos, e das duas edições, e é um bocadinho com essa base, do sucesso, das edições passadas, que, custava-nos muito, de, haver uma continuidade, de uma continuidade, de crescimento, deste, deste projeto, claro que nós, enquanto organização, também, aprendemos com, com coisas, que correram menos bem, e, e sentimos essa necessidade, temos esse rigor, para identificar, portanto, não ia chamar erros, mas aquilo que, efetivamente, foi menos bom, o que pode ser melhorado, simplesmente. desde coisinhas simples, como a logística, para as pessoas, para os próprios intérpretes, como os programas de sala, coisinhas simples, como essa que vemos, que não funcionou, e, gostava-nos muito, portanto, também crescer, em termos de, de pessoas associadas, em termos de público, em termos da, da fluência, e é um bocadinho, necessariamente, com essa perspectiva, que, há bocado, falava da situação das salas, falava um bocadinho, da situação das salas, de serem maiores, e foi um bocadinho, nessa perspectiva, de, de, de crescimento, em termos, os aspectos, que, que também, portanto, alongamos, e nos perspectivamos, para esta, para esta, para esta, para esta direção, estamos perfeitamente, confiantes, e conscientes, do, e muito expectantes, do, dos concertos, que estão desenhados, que estão programados, e acho que vão ser, muito agradáveis, e muito interessantes, efetivamente, de um alto nível de valor, para, para todo o público, gostava-nos muito, que esta, esta dinâmica, de crescendo, deste projeto, se estendesse, e continuasse, a sua evolução, natural, nesta, nesta, terceira edição, e aproveito, desde já, para deixar, para deixar o convite, a todos quantos, nos escutam, e, e depois, possam, possam, possam ver, toda a publicidade, que vai sendo feita, em termos de redes sociais, em termos de comunicação social. Claro que sim, Fernando, a título mais pessoal, como é que tem sido, a delinear este projeto, vê-lo crescer também, certamente aqui, um sentido de responsabilidade, mas também, de muito orgulho, não é, pelo que já foi feito. Sim, é sempre comovente, quando começa um concerto, quando, quando vemos casa cheia, e quando, quando nos deliciamos, com, com, com o trabalho dos músicos, é, costumo dizer que é, é sempre bastante arrepiante, porque lembramos de, no fundo, isto nasce de uma ideia, nasce de um encontro casual, entre mim e o Telming, porque não? Tentar, sem qualquer noção, se efetivamente isto seria possível ou não, e depois, é quase aquele, aquele chaveiro de, 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 tornar o sonho realidade, não é? Pensar que isto podia ser possível, ter a consciência, da qualidade que temos, em termos de músicos nossos, e da, não diria da falta de oportunidades, mas da necessidade, ainda mais oportunidades para eles, da necessidade de haver, ainda mais ofertas culturais, para o próprio público, e necessariamente ver as coisas acontecer, ver, 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 ver os músicos, às vezes quase emocionados, agradecer-nos, ver o público satisfeitíssimo, muito feliz, e, efetivamente, é, é uma satisfação pessoal enorme, claro que isto, é, só, só, só é possível, devido a um trabalho de equipa, como já, já referi as entidades, mais uma vez, sublinho, o trabalho da, toda a direção da Tuna Musical, Mosulense, que faz um trabalho incrível, para que isto seja possível, porque isto não dá trabalho, isto dá muito, muito trabalho, e, e, e vai chegar, porque, pronto, é, exclusão de estar aqui a enumerar, as tarefas, que as pessoas, se calhar a metade não tem noção, do que é que é realmente preciso, para organizar, para organizar um, um concerto de textos, mas é preciso, agora está, enquanto vinha para aqui, estávamos a tratar de, vamos ter que arranjar uma carrinha, para fazer o transporte, dos instrumentos, para o segundo concerto, para transportar o pequeno órgão de todos, para transportar o cravo, e isto vai ter que ser feito ao meio dia, de um domingo, porque está a haver missas na igreja, ok, vamos ter que abdicar a nossa hora de almoço, vamos ter que tratar das questões, com fotografias, ou seja, pequenas coisas, que, que, como tudo, o que realmente é valor, dá trabalho, claro, e as pessoas, abdicam, abdicam da, podiam estar em casa sossegadas, almoçar ao domingo, podiam não ter que chatear ninguém, para emprestar uma carrinha, ou ter que tratar de, não acionar um seguro, para fazer o transporte dos instrumentos, e as pessoas, efetivamente, por esta missão, de fazer música, de, de, de aumentar a oferta, de, de, de oferecer um bom produto de qualidade às pessoas, as pessoas abdicam, e neste caso, estou agora a falar concretamente das pessoas, da direcção, da produção de isto, da turma musical de Moso Lenso, abdicam, do, do seu próprio, do seu próprio bem-estar, digamos assim, das, muitas vezes, da sua família, para que estes projetos aconteçam, e, isso é de enaltecer, e, isso são tudo aspectos, que em termos pessoais, muito comovem, as pessoas terem dado a mão a isto, comovem, e, de uma forma pessoal, mudam, mudam muita satisfação, muito trabalho, muita dor de cabeça, mas depois, a satisfação, é recompensador, quando vemos o ciclo acontecer, e as coisas, a levarem, a encaminharem-se a um bom porto. Claro que sim, um abraço especial à turma musical Moso Lenso, também incansável neste trabalho, de promoção da cultura, não apenas a que faz, mas também a que promove, porque são também agentes de promoção de cultura, de outros espetáculos, de outras associações, coletividades e grupos, como sabemos. Fernando, eu sei que ainda estamos, cerca de 10 dias, do arranque da terceira edição, mas podemos esperar já, uma quarta edição do ciclo, o objetivo é continuar, com este projeto? A edição é, é continuar, efetivamente, porque assim, a partir do momento, que temos, temos ainda muitos músicos, lá está, mais uma vez, vou dizer, na mesma tecla, muitos músicos de grande valor, nossos, conterrâneos, que temos muito gosto, e não integrem esta programação. E estão em lista de espera, e estão quase em lista de espera, se assim podemos dizer. Ou seja, isto já é uma das missões. Depois, temos muitos músicos, à escala nacional de renome, que até para espanto de nós, naturalmente, uma questão de respeito, não vou estar a dizer nomes, mostraram-se interessados, e aceitaram as condições, que nós conseguimos oferecer, aos músicos, a integrar. Ou seja, é também uma grande missão, que nós temos, efetivamente, não é possível, de fazê-los cá. E depois, por um lado, o feedback, que temos do público, dos músicos, continuam, que façam acontecer, isto dá-nos aliento e força, para muitas vezes, superarmos algumas dificuldades, que óbvio que existem, como existem em todos os projetos, que se façam, mas, como tudo na vida, tudo o que não dá trabalho, não tem valor. E, de facto, naturalmente, vamos ver como ocorre esta a terceira edição, mais uma vez, vamos estar atentos, àquilo que menos bom, possa ter acontecido, estar atentos, ao feedback, que recolhámos, de todas as partes, e teríamos muito gosto, claro está, em organizar, se assim for possível, se todos os ingredientes estiverem reunidos, desde o apoio da Câmara, que mais uma vez agradeço, desde todo o trabalho, mais uma vez, ressalvo, da sublima, da Tuna Música Almozulense, em, claro que está, em dar continuidade este ciclo, e que um dia, daqui a muitos anos, já cá não esteja, nem eu, nem as gerações, que estiveram, num epicentro, deste projeto, e que isto, que isto se prolongue, e que seja sempre, um projeto bonito, e muito, e que chegue a todos os músicos, nossos, que têm valor, e que trabalharam, para, para mostrar, para se dedicarem à música, para, e que tenham, efetivamente, esta, esta dinâmica, de serem bafosados, pela música, contra artistas, e que possam, e que possam sempre, partilhar, esta, esta bonita e nobre, nobre arte, que é a música. Estamos na reta final, da nossa conversa, que já vai longa também, Fernando, notas finais a deixar, o que é que falta dizer, se calhar, lembrar mais uma vez, que estes concertos, com imenso talento, têm entrada gratuita, portanto, é só aparecer. Sim, esta é uma das questões, que convém sublinhar, que é, efetivamente, oportunidade, é uma oportunidade única, mesmo para, e no outro dia, tinha esta conversa, com jovens alunos, com discípulos, dizia, aproveitem, isto é o lado de casa, vocês são da feira, isto é, é no vosso conselho, com músicos, começaram como vocês, e na próxima entrada é livre, por isso, aproveitem ao máximo, aproveitem ao máximo, e, de facto, o mesmo discurso que tive com eles, tenho agora com o Pulo, com quem nos escuta, com os mais velhos, também, para aproveitarem ao máximo, apoiarem o trabalho dos artistas, dos músicos, que a música só faz sentido, a partir do momento, que podemos ter receitores, porque a música, é nada mais, nada menos, que uma linguagem, que é estabelecida, e, se temos o emissor, para haver um discurso, é preciso haver um receitor, não é, e, de facto, precisamos deles, para poder partilhar, para poder tornar possível, portanto, a realização de música, de música a sério, música de qualidade, e, também, eles não me perdoariam, se não dissesse, mais uma vez, estejam atentos, também, à, portanto, à entidade produtora, deste ciclo, à Atuna Musical, Monsulense, que é uma entidade, tem sabido dar o exemplo, e sabido ser, uma entidade, uma entidade dinâmica, em que, em que se consegue perceber, portanto, os vários meios, neste caso, portanto, sendo uma instituição, ligada à música, as várias vertentes, que a música pode ter, desde a questão social, desde a questão, de pegar em, em, em miúdos, que, entretanto, enverdaram-me, para outras áreas, mas, têm necessidade, têm necessidade, de continuar a tocar, e continuar a fazer música, exemplo disso, é, é a orquestra, é a orquestra da Atuna, que é, que é constituído, essencialmente, por, por, antigos estudantes de música, que hoje, são, são médicos, são, estão, estão a fazer, são engenheiros, estão a fazer, os seus cursos superiores, numa área, que não a música, e continuam a tocar, e, de facto, uma das, uma das vertentes, desta dinâmica, da Atuna Música, Almanzulense, e, possivelmente, estará, um penso, no dia 12 de janeiro, a preparar também, o seu concerto, de Ano Novo, e, por outro lado, uma, uma grande preocupação, que esta entidade tem, precisamente, ok, do lado social, os amadores, que não são por causa disso, que deixam de ser, menos, músicos de menor qualidade, sim, mas também, prestar atenção, àqueles que vivem, para a música, e da música, sim, e, muitas vezes, é uma, é uma preocupação, que, nem todas as associações musicais, têm, têm essa consciência, ficam, muitas vezes, fechadas, no seu, no seu, no seu núcleo, e depois, não, não criam condições, nem causam interesse, para que os músicos, profissionais, se é que isso existe, possam integrar-se também, e possam também, partilhar, e, e ter projetos de interesse, para, para todos os lados, e acho que, nisso, a Tuna Musical, Monsulense, tem, tem sido, tem sido um exemplo, pelo equilíbrio, e, e pela, pela sua dinâmica, extremamente abrangente. Muito bem, Fernando, obrigada pela presença, aqui nos estúdios, da sintonia. Obrigado, mais uma vez. Muito bem, em entrevista, a propósito desta, terceira edição, do ciclo de música de câmara, de Santa Maria da Feira, arranca já, no próximo dia, 1 de dezembro, prolonga-se até, 19 de janeiro, totaliza, um total de quatro concertos, em diferentes locais, muito emblemáticos, de Santa Maria da Feira, para saber mais, sobre a programação, pode também seguir, as redes sociais, deste ciclo de música, de câmara, de Santa Maria da Feira, lá está toda a informação, também, sobre os concertos, que vão marcar, o concelho, entre 1 de dezembro, e 19 de janeiro. Da minha parte, é tudo por hoje, continuação de uma boa, quinta-feira, sempre na nossa companhia. E aí